Brasília, vamos entender um pouco essa questão de como a justiça encara a educação fora da escola, conversando com o diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Alexandre Magno, que fala de Brasília. Oi, Alexandre. Boa noite, Bial. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Muito obrigado por estar conosco. A sua missão aí em Brasília, em poucas palavras, qual é? A minha missão aqui é convencer o STF de que as famílias têm liberdade para educar os próprios filhos do modo como elas acharem melhor. Isso já chegou ao Supremo, então? É a última instância? Já chegou ao Supremo e o julgamento já está marcado para o dia 30 de agosto agora. Opa, tem data e tudo. Tem data e tudo. Nesse julgamento está sendo decidido a educação domiciliar, ou seja, a educação familiar, ou também a desescolarização? Tudo está sendo decidido nesse julgamento. Juridicamente, não há diferença entre homeschooling, non-schooling, desescolarização. A partir do momento em que os pais tiram a criança da escola, juridicamente a gente chama isso de educação domiciliar e é isso que o Supremo vai julgar agora. Hoje, nesse momento, educar em casa é ilegal no Brasil? Não. Na verdade, nunca foi ilegal, até porque nós não temos nenhuma norma no Brasil tratando de educação domiciliar. Absolutamente nenhuma. Então, esse é um assunto polêmico e que vai ser decidido agora pelo Supremo. O que nós temos são normas da LDB e do Estatuto da Criança e Adolescente determinando a matrícula compulsória na escola. Acontece que, naquela época, o legislador não tinha conhecimento da existência da educação domiciliar, da possibilidade de se educar em casa. Então, na verdade, a opção à época era apenas entre matricular na escola e deixar em abandono intelectual. A opção por educar em casa surgiu há poucos anos publicamente no Brasil e é uma discussão no fórum público bastante nova. É o seguinte, Alexandre, num país em que é tão dramática a questão da educação, dar ênfase à educação domiciliar, com a educação pública, as escolas precisando tanto de atenção, não seria ter de versar? Não, pelo contrário. A educação domiciliar, o movimento da educação domiciliar chama a atenção de que o dever de educar é da família, não da escola. A escola, no máximo, pode colaborar com a família. É isso que a própria Constituição Federal diz. A Constituição Federal não diz que a educação é o dever do Estado? É dever do Estado e da família, e não dever da escola. A sociedade, por meio da escola, pode colaborar com a educação, mas a escola não educa de fato. Isso aí é algo que a gente precisa deixar bem claro. Na melhor das hipóteses, a escola instrui, mas a educação, de fato, ela ocorre dentro de casa. Na sua casa, você pratica a educação domiciliar? Não, eu não pratico a educação domiciliar. Eu tenho três crianças, duas gêmeas de três anos de idade, um bebê de quatro meses, e nós estamos cogitando fazer isso. É uma possibilidade que a gente vê, mas eu, como advogado, eu defendo que as famílias tenham liberdade de fazer isso. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí. Um abração. Obrigado.